Flamengo teme perder Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Clube divulga a lista dos relacionados para a partida de amanhã contra o Curitiba no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. E aos 37 anos, Diego Ribas anuncia aposentadoria. Essas e outras a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final. Não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. O Flamengo divulgou hoje a lista dos relacionados para o confronto de amanhã contra o Curitiba, 4 da tarde no Couto Pereira pelo Campeonato Brasileiro. Apenas Rodinei, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e João Gomes, do time das Copas, né? Os titulares aí figuram essa lista dos relacionados com muitos reservas e muitos garotos da base. Eu trago para vocês então, nome por nome, Ayrton Lucas, Cleiton, Diego, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Hugo, Igor Jesus, João Gomes, Cauã, Léo Pereira, Marcos Paulo, Marinho, Mateusão, Mateus Cunha, Mateus França, Mateus Gonçalves, Mateuzinho, Pablo, Rodinei, Thiago Maia, Vidal e o Ayrton. A lista dos relacionados do técnico Dorival Júnior. O Flamengo está chegando nesse momento a Curitiba, onde enfrenta o Curitiba amanhã pelo Brasileirão. Já deixa aqui o seu placar, amanhã a gente traz um vídeo aí do pré-jogo com todas as informações, prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre esse duelo do válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Bom, hoje o Diego Ribas, que aos 37 anos anunciou a sua aposentadoria, é isso mesmo. O Diego vai pendurar as chuteiras no final do ano, né? Ele vai se aposentar aí ao término do Campeonato Brasileiro jogando pelo Flamengo. Ele não atua mais por nenhum clube no mundo, é isso mesmo. No próximo dia 13 de novembro, depois de 20 anos de carreira no profissional. Capitão do Flamengo desde 2017, Diego participou de todas as conquistas da atual geração, que só não ganhou o Mundial de Clubes a partir de 2019. Foi figura muito importante na final da Libertadores daquele ano, após superar uma fratura no tornozelo esquerdo e voltar a jogar antes do previsto. Entrou no segundo tempo e participou dos dois gols. Eu me lembro da fratura, foi até mesmo no jogo contra o Emelec, né? O jogo de ida lá no Jorge Capo. Eu estive nesse estádio agora, fazendo a cobertura da Libertadores. O Flamengo treinou no estádio do Emelec. E realmente eu lembro, a cena fica viva na cabeça, né? O Diego, ele soltou um vídeo através de suas redes, muito emocionante. E disse o seguinte, carta para o Diego de 1997. Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles. Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios. Obrigado de todo o coração a todos que, de alguma maneira, fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada. E aí no vídeo tem um filho do Diego Ribas, né? Que parece muito com ele quando ele era novo, quando começou a sua carreira nos profissionais do Santos. E o Diego, que chegou ao Flamengo em 2016, disputou 287 jogos com a camisa rubro-negra. Fez 44 gols nestas sete temporadas. Conquistou 12 títulos e só fica atrás de Zico Júnior na lista dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. E os títulos do Diego com a camisa do Flamengo, duas Libertadores da América 2019-2022, dois Brasileiros 2019-2020, Copa do Brasil 2022, Recopa Sul-Americana 2020, duas Supercopas do Brasil 2020-2021, Campeonato Carioca 4, 2017-2019, 2020-2021. Ele começou a carreira no Santos com apenas 16 anos em 2002, conquistou dois Brasileiros antes de ir para o Porto, de Portugal. Na Europa ainda passou por clubes como Werder Bremen, Juventus, Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe, antes de retornar ao Brasil para defender o Flamengo. Pela seleção brasileira, Diego conquistou duas Copas América de 2004 e 2007, foi bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Você pode até não considerar o Diego o maior ídolo dessa geração, mas não há como excluir a sua história. Nada paga o que o Diego fez com a camisa do Flamengo e foi o ponto de partida da virada de chave no mercado ao aceitar esse desafio, aceitar o projeto do Flamengo lá atrás, em 2016, quando ele chegou. E deu certo, o importante não é o começo do filme, e sim o final do filme. E aí o final, ele se aposenta, ele pendura as chuteiras em alta, ele sai em alta do Flamengo, conquistando 12 títulos, honrando o manto sagrado, dando a vida em campo. Parabéns, capitão. Parabéns, ídolo. Você será eternizado na história do clube de regatas do Flamengo. Essa questão de ídolo é muito pessoal, é muito individual. Às vezes um jogador é ídolo para mim e não é ídolo para você. Às vezes um determinado jogador é ídolo para você e não é ídolo para mim. A minha opinião é que o Diego é ídolo eterno do Flamengo e ficará marcado. E parabéns pela sua linda história, sua linda trajetória de conquistas e títulos no Mengão. Parabéns aí, Diego. Uma salva de palmas aí. É um momento emocionante quando um jogador se aposenta, ainda mais um jogador do seu quilate, do seu tamanho, Diego. Bom, a gente encerra aqui esse vídeo falando sobre a situação do técnico Dorival Júnior. Olha, o Flamengo está muito otimista na renovação de contrato do Dorival. Inclusive, algumas reuniões estão marcadas para a próxima semana. O Flamengo pensa em oferecer um aumento salarial para o Dorival Júnior, um aumento de contrato, uma renovação de contrato, inclusive bonificações por metas alcançadas na próxima temporada. Tudo isso está muito bem encaminhado. Só que o Flamengo teme aí uma proposta da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, após a Copa do Mundo, para ele entrar no lugar do Tite. O Tite já falou que, depois da Copa do Mundo, não importa o resultado, o Brasil sendo campeão ou não, ele está fora da seleção. E o nome do Dorival é um nome muito forte, é um nome muito pesado lá dentro para suceder o Tite. O nome do Dorival tem o nome também do Fernando Diniz. Só que o que faz um grande treinador são os títulos, as conquistas. E o Dorival Júnior, nesse ano, nessa temporada, ele veio para não só salvar o ano do Flamengo, mas também para conquistar alguns títulos e títulos importantes e inéditos na sua carreira. A Copa do Brasil ele já tinha pelo Santos, ganhou a segunda pelo Flamengo e a Libertadores. Ele não tinha esse título de Libertadores e conseguiu aí dar o Tri da América para o Mengão. Por falar em Tri da América, hoje está completando uma semana, hein? Como é que passa rápido, né? Sábado, a essa hora, a gente estava, aqui no Brasil não, porque aqui no Brasil são seis e meia, mas lá no Equador a gente já estava comemorando aí o título da Libertadores diante do Atlético Paranaense. Passa rápido, uma semana da conquista da América, o Tri da América, Libertadores. E aí o Flamengo teme em chegar a uma proposta da seleção brasileira, de fato, uma proposta concreta, para o Dorival Júnior. A gente sabe que a seleção brasileira é o sonho de qualquer treinador, né? Não só de treinador, jogadores. Todo mundo quer trabalhar na seleção brasileira. E o Flamengo teme aí uma proposta da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, pelo técnico Dorival Júnior. Mas se o Flamengo perdeu o Dorival Júnior para a CBF, quem você contrataria no lugar de Dorival Júnior? A gente pode colocar aqui essa hipótese, né? Porque pode acontecer, né, gente? Pode acontecer a CBF fazer uma proposta e o Dorival aceitar. Então eu deixo aqui essa pergunta para o torcedor rubro-negro. Você contrataria um treinador estrangeiro, caso o Dorival aceite a proposta da CBF, se chegar? Você contrataria um outro treinador brasileiro? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu não queria perder o técnico Dorival Júnior. Eu queria que ele continuasse, até mesmo porque ele chegou no meio da temporada. Ele fez tudo o que foi feito de errado do técnico Paulo Souza. E dessa vez, seria uma oportunidade para ele começar a pré-temporada com esses jogadores e reforços virão para qualificar ainda mais esse elenco. Mas deixa aqui nos comentários se o Dorival aceitaria ir para a seleção brasileira, obviamente chegando à proposta, quem você contrataria? Eu estou muito curioso para saber a sua opinião de treinador. Grande abraço, saudações, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!